Esta não é uma reforma que dá para a gente fazer costuras, ou se é a favor ou se é contra ela. Por que isso? O eixo central dessa reforma chama-se capitalização. Cada vez aparece um termo novo na vida política e econômica do Brasil, é normal. E agora o tema da vez é a capitalização. O que é essa capitalização? Na verdade é uma poupança individual que você vai fazer com algum banco privado. Então esta reforma, ela termina com aquilo que é a essência da seguridade social hoje no Brasil, que é a Previdência, mas a assistência social aos aposentados, aos pensionistas, que é a chamada Seguridade Social, garantida na Constituição Cidadã de 1988. Onde a forma de você fazer a Previdência é a forma distributiva. O patrão com tanto, o trabalhador com outra, o trabalhador e o governo. A soma disto faz o fundo da Previdência e a partir do que você arrecada de uma geração, a outra geração se aposenta com aquilo que foi arrecadado. A reforma do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, termina com isso. E no futuro, ao invés de você ter a contribuição do governo, dos trabalhadores e dos patrões, apenas o trabalhador fará a contribuição dele ou uma poupança individual, que ao final de um determinado tempo, caso ele consiga trabalhar durante todo aquele período, ele vai retirar de lá o fruto daquilo que ele contribuiu. Ou seja, ele vai ter que trabalhar muito mais para aposentar integralmente, por exemplo, 40 anos para aposentadoria integral, e vai aposentar com muito menos, porque não existe a parte do patrão e nem existe a parte do governo. Isso acontece, por exemplo, no Chile e no México, para dar alguns exemplos. No caso do Chile, essa aposentadoria, em geral, apenas 50% de trabalhadores e trabalhadoras conseguem se aposentar integralmente e, mesmo assim, como lá, assim como essa proposta, não existe o reajuste anual garantido na Constituição e nem a equiparação com o salário mínimo, a grande maioria, os 60% dos aposentados no Chile, recebem, em média, meio salário mínimo. Claro, porque a parte que ele contribuiu é muito menor do que a soma dele, do governo e a soma dos patrões. Essa é a tal da capitalização. Ela termina, portanto, com o conceito de seguridade social. O próprio ministro Fux, agora do STF, levantou a hipótese, que eu concordo, que nossos partidos concordam, que isto é inconstitucional, porque fere o princípio da cláusula pétrea da Constituição, que é exatamente a contributividade da Previdência Social. Terminou essa contribuição, ela passa a ser inconstitucional, não poderia ser derrubada, a não ser por outra constituinte. Mas essa é a essência que o governo Bolsonaro quer da Previdência, fazer com que ela tenha essa tal capitalização. Bem, agora imagine, se você vai terminar, e isso termina imediato, para os novos trabalhadores, a parte do patrão e do governo, você vai ter no fundo da Previdência menos dinheiro, certo? Porque desde já, novos trabalhadores não terão a contribuição no fundo dos patrões. Esses passam a não ter mais que contribuir com a Previdência, e nem o governo. Significa que o dinheiro da Previdência vai ser menor. Qual o cálculo que o governo faz? Vocês já devem ter ouvido falar, através do Paulo Guedes, que ele precisa economizar um trilhão de reais em dez anos. E o Paulo Guedes diz, esse é o preço da Previdência. Por quê? Ora, como o dinheiro está mais curto, em dez anos, quem vai bancar o dinheiro que não está entrando no fundo, se o patrão não banca, e se também o governo não banca? Alguém tem que bancar esse um trilhão. Aí é que vem o ajuste fiscal em cima dos atuais aposentados, ou atuais trabalhadores que vão aposentar, e dele será tirado um trilhão. Paulo Guedes diz mais, deste um trilhão, 837 bilhões serão tirados dos que contribuem com o INSS, ou seja, com o regime geral da Previdência. Então, aqueles que contribuem com o INSS, terão que fazer uma economia, ou um ajuste em cima da sua aposentadoria, diminuindo o valor dela e aumentando o tempo de serviço, para que, ao final das contas, esses economizem em torno de 800 bilhões, e os servidores públicos mais 200 bilhões. É o preço, portanto, que o trabalhador tem que pagar para acabar a Previdência no Brasil e substituir pela tal poupança individual. Ou seja, os banqueiros vão ganhar 12 trilhões, que é mais ou menos o que em 10 anos entra na Previdência, para poder, nas costas dos trabalhadores, ganhar esse recurso e fazer com esse dinheiro, girando em torno dos bancos, que eles ganhem com juros, correção monetária, etc. Tira-se, portanto, do trabalhador a possibilidade de Previdência, de aposentadoria, e coloca trilhões de recursos nas mãos dos banqueiros que irão administrar, e não mais o fundo da Previdência. Esta é a essência. É um projeto, portanto, que agrada os banqueiros e prejudica os trabalhadores e os pobres. Resultado disso, e aí eu falo rapidamente, porque o tempo é pequeno, mas vocês terão o seguinte. A reforma para os pobres, o que perdem? A aposentadoria por idade urbana vai aumentar de 15 para 20 anos. Ou seja, a contribuição de uma empregada doméstica, de um trabalhador operado em construção civil, ou de um comerciário, ele terá que contribuir 20 anos, e não mais 15, para ter o direito da aposentadoria parcial. A pensão será reduzida para metade, e desvinculada do salário mínimo. O BPC, que é o benefício de prestação continuada dos mais pobres, baixa de R$ 998,00 para R$ 400,00. A aposentadoria do trabalhador rural, que é exigência de contribuição de 15 anos, também passa para 20 anos, e a mulher terá que se aposentar aos 62 anos, e o homem aos 65, colocando para o agricultor familiar e trabalhador rural, praticamente, a impossibilidade de aposentadoria. O reajuste dos aposentados não será mais garantido condicionalmente pela inflação. Então, a aposentadoria de quem já é aposentado, poderá diminuir, porque não há garantia da aposentadoria pelo percentual inflacionário. 23 milhões de trabalhadores de baixa renda, que recebem pouco mais do salário mínimo, perdem o PIS e o PASEP. 23 milhões perdem o direito do PIS e do PASEP, mostrando que isso é ruim para os pobres. E o salário família está sendo praticamente extinto com a redução do alcance dele. A classe média perde também, porque de 62, a mulher passa para 62, o homem passa para 65. E, para a aposentadoria integral, tem que ter 40 anos de serviço. Não deu tempo de eu falar com vocês sobre os servidores públicos, mas, só para dar um exemplo da minha categoria, uma professora que hoje aposenta com 25 anos de serviço, não vai aposentar mais com 25 anos de serviço. Ela terá que ter 30 anos de serviço e, no mínimo, 62 anos de idade, para aposentar proporcional. Para ser integral, a professora também terá, como os demais trabalhadores, contribuir com 40 anos. Significa que uma professora que iria aposentar com 55, 57 anos, ela vai aposentar perto dos 70 anos de idade. Portanto, o meu tempo terminou, todos e todas perdem, as mulheres perdem ainda mais, mostrando que a reforma é machista. Então, não há meio termo com a reforma do Bolsonaro. Ou é derrotá-la ou derrotá-la. Mas a derrota dela vai depender muito da mobilização que trabalhadores e trabalhadoras fizerem. Eu estou confiante que a gente vai derrotar essa reforma, porque eu converso com deputados e deputadas de todos os partidos e todos têm crítica ao modo como está sendo feito. E com o governo Bolsonaro, fazendo o vexame que está fazendo o Brasil, eu fico a perguntar, Será que algum deputado ou deputada vai botar a mão no fogo por um governo que a gente já vê que não vai dar certo? Então, pessoal, a luta, vamos derrotar essa reforma da Previdência e vamos fazer reforma tributária para dividir renda no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.